DJ de Bahia DJ de Bahia DJ de Bahia Quando olhei para o Daila, estava ele atrás de mim E aí, gritando com o outro, querendo me pegar Se esse cara me pega, ele vai me rasgar Quando olhei para o Daila, estava ele atrás de mim E aí, gritando com o outro, querendo me pegar Se esse cara me pega, ele vai me rasgar